Não te vi há quase um mês Sentaste-te à igreja Como quem tenha certeza Que somos caso arrumado Ela não me criou a ferir Mas tu pediste a sorrir O nosso fado preferido Fiz-te a vontade, cantei E quando a vez a voltei Ela já tinha saído Fiz-te a vontade, cantei E quando a vez a voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Que começamos a três Eu vou cantar depois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei que tu vais voltar Para de novo te livrar De um caso sem solução Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso arrumado O nosso caso é que não Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso arrumado O nosso caso é que não Obrigado 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 Obrigado